Olá, estou aqui a editar o vídeo É assim que eu edito o vídeo E estou aqui neste momento para aproveitar Para agradecer a proteção deste vídeo A Sol Verde Ah, ah, o Sol Verde, vou vir aqui e diz Sol Verde É um Sol que é verde A Sol Verde é fantástica, apoio o canal há mais um ano E posso dizer confiantemente que sem ele já diz Isto seria possível Obrigado Sol Verde por me apoiarem e me darem dinheiro Por fazer coisas tão estúpidas Vocês não têm mais que fazer cozinhar Portanto, se vocês adoram o canal e querem apoiá-lo de alguma forma Escolham o Sol Verde Primeiro porque é absolutamente e indiscutivelmente O melhor casino e maior casino em Portugal E ainda para mais, se escolherem e registarem-se pelo meu link Utilizarem o meu promo code João Souza No vosso primeiro depósito Tudo o que vocês depositarem, até 100€ recebem em todo Resitaram 20€, recebem 40€ Resitaram 50€, recebem 100€ Resitaram 7€, recebem 14€ Recebem ainda, antes de sequer meter qualquer tipo de dinheiro Antes de sequer depositarem A partir do momento que se registam com o meu link A troca de nada, recebem 25 jogadas grátis Podem jogar 25 vezes grátis nestes lotes Tudo o que ganharem É vosso E ainda, se a vossa cena for apostas esportivas Se fizerem a vossa primeira aposta de 10€ Recebem 30€ para apostar 30€ Muito obrigado, Sol Verde, eu adoro-vos Aproveitem o vídeo É o último vídeo da nossa temporada na Ásia Portanto, relaxem-me e desfrutem Desfrutem Adeus Hoje é um dia triste, sabem porquê? Quem falou? Porque hoje vamos ter de dizer adeus a esta linda casa E eu gostei muito desta casa Botei saudades tuas, micro-ondas Que utilizei para aquecer a coisa de uma vez Botei saudades tuas, Sanita Botei saudades tuas, cama Sentia uma verdadeira princesa com isto à minha volta Se bem que isto era para evitar ser mordido por mosquitos com malária Adeus, choveiro ao ar livre Tu és fantástico, miúdo E por fim, mas não menos importante Esta vai-me gostar Adeus, candeeiro Ser forte sem mim, miúdo Gosta-me tanto de vê-la sim Tchau Vou ser forte, casa Gostei Ai, não quero olhar Adeus Olá, estou num barco Um barco? Olá, já não estou no barco Estou num hotel Onde vocês podem estar a perguntar Eu mostro-vos Que vista de merda Como vocês sabem, eu estava na ilha de Bali Isto sou eu na ilha de Bali Olá, sou eu, estou em Bali Depois, apanhei um barco E fui para esta ilha Guili Estou nas ilhas Guili Há três ilhas Guili Temos esta ilha Guili Esta ilha Guili Esta ilha Guili São tantas Guilis O objetivo? Ir a todas João, o que é que há? Estou interessado nessa ilha para tu teres ido para aí Uh, vocês não fazem ideia Este é o oceano Mas não se enganem, meus amigos Neste terrível e temível oceano Podemos encontrar Tartarugas Eu adoro tartarugas Eu quero vê-las Eu quero ver as tartarugas Eu quero cheirá-las Ok, aqui vou eu Uau, foi fantástico Tartarugas, eu adoro Ok, próxima ilha Adeus quarto hotel Foste Ok Adeus ilha Boa ilha Ótimas praias Esta é a minha bicicleta Já agora não vos tinha mostrado Mas aqui só se pode andar de bicicleta Esta é a minha bicicleta Bicicleta Uau Ah, e cavalos Pode-se andar de cavalo Adeus cavalo Vamos nós Barco Quero só parar um segundo Só para agradecer a todos Portugueses que me encontraram até agora Porque é sempre tão ilerante Estar no meio da Indonésia Andar de bicicleta Repentou-se Ai, solução usa Foi precisamente este o sotaque Que o menino fez Sabes quem é? Sabes que o teu pai É que eu tiro mãe E disseste Ai, João Sousa Gostei Um abraço para ti E um abraço para o outro rapaz Que encontrei Que tinha uma camisola do puerto Beba o puerto, irmão Ok, isto a abonar um pouco Ha, 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 senhor Terra à vista, Maruj Tempo de Terra à vista É esta ilha Nós estávamos ali Agora estamos aqui É, ao lado uma da outra Adeus, amigos Vou ter saudades vossas Mas na verdade Na verdade não vou Não sei o que é que tu a mim Uau Comprei estes óculos Pareço um estúpido Ok, agora tenho de encontrar Um hotel Au Alguém consegue explicar Porquê é que meus chinelos Fazem este barulho Parece ridículo Ois, claro que fica Olhar para mim, não é? Novo hotel Cheeeek Não acredito que me tornei Uma blogueira É isto Agora sou isto Sou uma blogueira O meu canal É um travel channel agora Com dicas de viagens E dicas de E há uma coisa que eu acho Fantástica neste quarto Que é Au, au I wanna put you in seven position For seven minutes You get it baby Hahaha Hahaha What's up? Ok Meninas Sim, caguei para as meninas Neste momento estou só a falar para as meninas Vou tentar aproveitar um pouco mais Os próximos dias Isso inclui Não vir aqui falar com vocês Ok Não fiquem tristes Não é nada pessoal Vou aproveitar os próximos dias Sem me estar a preocupar com o vídeo Ok Agora sim Finalmente no meio da selva E vestido de forma racista Porque não é nada melhor Eu concordo com um jovem branco europeu Heterossexual A ser racista É Meus amigos É um clássico Olhem para mim Estou a apanhar arroz Se calhar estou a exagerar já Portanto vou tentar relaxar um pouco Os próximos dias Meninas Tentei um tempo das saudades minhas Até porque Para mim vai passar dias Mas para vocês vai ser um pequeno corte Portanto Demais coisa? Até já Tenta e 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 tenta Olá, estou de volta. E vocês? Não fazem dia nem que eu estou. Aeroporto. Porquê é que eu estou no aeroporto? Vamos embora. Aconteceu um pequeno imprevisto. Basicamente a notoria estava a jantar. Fui por curiosidade a ver como é que estavam os preços dos voos e deparei-me com uma situação que era que durante os próximos 20 dias todos os voos estavam todos completos. Só haviam disponíveis bilhetes de primeira classe, que custavam 6 mil euros. Pronto, havia este bilhetes disponível para hoje. Era o último lugar, no último voo disponível. Então eu vim, eu apanhei, eu vou embora. Vou estar na hora de ir embora, estou um pouco triste, mas por um lado estou entusiasmado por voltar porque... Deixem-me dizer uma coisa sobre viajar sozinho. Por um lado foi uma experiência bastante enriquecedora, mas por outro lado senti-me sozinho. Uau, eu saí chuscando, senti-me sozinho numa viagem sozinho. Mas durante a viagem estava constantemente a ser relembrado o quão solitário eu estava. Havia montes de pessoas a partilhar momentos mágicos juntos, a partilharem a sua felicidade com as pessoas que mais gostavam. E eu, sozinho, à distância, já a gravá-los como um psicopata. Yeah, sou eu esse. Sabem, houve um homem muito sábio que uma vez disse que a felicidade só é real se for partilhada. E eu acho que é verdade. Eu tenho que ser aos meus amigos. Uau, uau, isto foi rápido. Olá. Olá. Estás gravado? E falta só visitar mais um amigo. É a casa do bem para eu fazer a barba. Uau, uau, what the fuck. Foi bom ser um jovem adulto. Mas agora está na hora de voltar a ser um jovem. Jovem. Digam adeus ao João de 35 anos desempregado e divorciado e digam olá. Oh, Juan Pedro. Olá, muchachos. Como estão? Não consigo mesmo parar de ser racista, pois não. Isto é tão estranho. E aí, os restos de barbara de barbara? Barba bandeira? Barba bandeira? Ok. Sinto-me odioso. Icapaz de falar alemão. Ok. Boa. Estou de volta, baby. Olá. Sou eu, o João Sousa. E eu... Sinto-me grato. Yeah, baby. Acho que não havia a melhor maneira de terminar esta aventura, se não onde ela começou. Sinto-me grato para vocês estarem desse lado. Quando tive a ideia de fazer estes vídeos e quando comecei a editar estes vídeos e a publicá-los, estava com imensas questões sobre se vocês iam querer sequer ver o que eu estava a fazer. Eu já sei que vocês gostam quando eu berro e parto coisas e faço as neiras, mas também é bom saber que vocês também gostam de ver quando eu tenho coisas importantes para partilhar. Acreditem ou não, vi inúmeras mensagens de pessoas a partilharem as suas experiências e a partilharem a forma como se estavam a sentir, porque se refletem imenso nas minhas palavras. Houve até, acreditem ou não, pessoas que compraram viagens para algum sítio no mundo para irem viajar sozinhos porque se estavam a sentir da mesma forma. É extremamente gratificante poder ter um trabalho que nos permite conectar com as pessoas de uma forma tão profunda. Isso é fantástico. Sinto-me também grato por poder ter a sorte de fazer este tipo de coisas como viajar, que dou por um bem tão adquirido, mas nem toda a gente tem essa possibilidade e eu já estive numa situação que isso não me parecia que é uma possibilidade. Então eu encontrava-vos mostrar aqui uma foto do meu antigo quarto, da minha antiga casa, quando eu tinha tipo há poucos anos. Eu tinha uma foto de Londres no meu quarto e para mim o meu sonho supremo de vida era poder ir a Londres. Para parecer-me tão distante e inalcançável. Sei que para alguns pode parecer ridículo, mas para mim na altura essas eram minhas circunstâncias de vida. Tinha uma mãe e um pai que nunca tinham andado de avião, que nunca tinham viajado para fora de Portugal. Portanto, era a realidade em que eu vivia. Para mim era uma realidade próxima, para mim, pessoas viajarem fora do país. E também há 10 anos atrás não havia propriamente redes sociais e não se via que era uma realidade tão comum as pessoas viajarem constantemente. Portanto, para mim era o meu maior sonho ir a Londres. Entretanto, isto que eu faço aqui já me pressionou até ir a Londres gravar e poder fazer aquilo que eu amo. Portanto, sinto-me extremamente grato por isso. E que isso serve também de exemplo porque às vezes é comum acreditarmos que as nossas circunstâncias são a nossa realidade e que é impossível mudá-la. Mas não é verdade, nós podemos moldar a nossa realidade. O nosso mundo pode ser aquilo que nós quisermos. Não somos limitados a essas circunstâncias em que nascemos. E eu sei que às vezes podem ser condicionantes fortes. Fazem acreditar que aquilo que nascemos é aquilo que somos. Mas não é verdade. Só uma prova disso. Eu não gosto de falar sobre estas coisas porque parece sempre super lomechas. E que parece sempre... Oh, é para mim. Eu não tinha nada. Mas não, eu sei que é importante para alguns miúdos ouvirem isto. Porque para mim era importante ouvir isto quando era mais novo. Eu encontrava refúgio em muitos youtubers. E eu sei que há muitos miúdos jovens que hoje em dia o encontram em mim. Então é importante partilhar isto. Portanto, miúdos, foi este vídeo. Obrigado por terem acompanhado nesta aventura. Espero que vos tenha proporcionado entretenimento de qualidade. Portanto, mais uma vez obrigado por estarem deste lado. Fico extremamente contente que vocês estejam deste lado para acompanhar minhas aventuras. Mas não se esqueçam. Largarem a merda bolsa da móvel e virem cá para fora. Criarem as vossas próprias histórias. Eu sou o João Sousa. Um enorme, enorme beijinho na vossa boca. A não ser que sejam menores de idade. Aí é estranho e crime. E viemos daqui a uns tempos. Mais cedo do que esperam. Mais tarde do que estavam. Adeus. Fiquem bem. O que é que eu faço com estas coisas? Eu sou o João Sousa.